Teste de lapela sem fio, transmissor Sony, microfone genérico Teste de lapela sem fio, transmissor Sony, microfone original Sony Teste de lapela sem fio, transmissor RODE com o próprio microfone do transmissor RODE, RODE Wireless Go Teste de lapela sem fio, transmissor RODE Wireless Go com lapela Sunrise Teste de lapela sem fio, transmissor RODE Wireless Go com microfone estéreo Sony